Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa pra vocês de salpicão de frango que fica maravilhoso pra vocês fazerem aí nas suas festas de fim de ano, tá? Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar nossa receitinha é muito simples aqui eu já tenho uma frigideira grande, ligo o fogo vou colocar um pouquinho de azeite aqui no fundo coloca meia cebola picada pra dar uma refogada já deixei dar uma refogada, coloca dois dentes de alho deixa eu dar uma fritada e agora é só colocar aqui meio peito de frango desfiado meio quilo, tá pessoal? Falei errado não é meio peito não, é meio quilo de peito de frango já cozido e desfiado vou colocar aqui agora um pouco de pimenta do reino tempero baiano e o sal os temperos são todos a gosto, tá? se preferir pode colocar o tempero da sua preferência também que você mais gostar ó, prontinho gente, nosso frango já tá pronto desliga o fogo e deixa aqui esfriando um pouquinho, tá? bom pessoal, aqui eu já tenho uma vasilha coloca esse frango na vasilha vou colocar aqui duas cenouras raladas uma latinha de milho e ervilha vem junto, tá? escorri toda a água azeitona sem caroço tá picadinha a minha, tá? uva passa a gosto quem não gostar não precisa pôr, tá? deixa eu dar uma misturada é muito fácil de fazer essa receita, pessoal não tem segredo, tá? e é maravilhosa pra você fazer aí nas suas festas de fim de ano ó, vou colocar aqui cinco colheres de frango dois colheres de sopa de maionese e um vidrinho de requeijão isso daqui é o que vai fazer ficar bem cremoso, tá pessoal? mistura bem vou colocar algumas fatias de presunto picadinho, ó é a gosto, tá? quem não gostar não precisa pôr, tá? a gente, eu sou daquelas que coloco tudo que tem direito ó, mistura e vou colocar aqui um pouquinho de mussarela também, tá? como eu já falei é a gosto quem não quiser não precisa pôr mistura e agora é só transferir pra uma travessa, tá? olha só isso, pessoal que facilidade de receita, né? ó, espalha tudo bem e aqui por cima, pessoal eu vou finalizar agora com batata palha, tá? ó, eu comprei um pacote de 100 gramas de batata palha, tá? ó, dá certinho e sobra e a nossa receitinha maravilhosa já ficou pronta agora eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem bem de pertinho como que ficou olha só isso, que lindeza, gente deixa eu tirar um pedacinho aqui agora olha só isso, gente olha a cremosidade que fica vale muito a pena fazer aí na sua casa, tá? todos vão amar essa receita e esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado e o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se gostaram já deixa aqui nos comentários beijão e até a próxima tchau tchau